...deposta a realização da cerimônia oficial do atrio do edifício dos cabinhos de ferro de Moçambique. Um terror debaixo da chuva que se fazia sentir na capital provincial de Sufalan. De vice-manco, sepultado em tampa feita de bloco maciço, com cerca de um metro e meio de profundidade. ...com instornação para os presentes e não o som. Ótimo, boa direita! Aprende o treinário! Amor!